Legendado por Paulo Montenegro Legendado por Paulo Montenegro Legendado por Paulo Montenegro Pega um jogo e zero rapidão Pra gente, né? Vamos lá, então Acho que eu vou colocar um Protect em todos os meus Pokémon, velho Só pra esse turno aqui não ser meio que Inútil pra nossa Pegada aqui, beleza, abaixou a nossa Speed e aumentou a nossa evasiva Se eu não me engano foi isso Scratch, beleza, o Bidoof no nível 10 Tá dando conta do recado, o Bidoof que é bom, hein? O Bidoof é bom, hein? O Bidoof Tem tudo pra ser aqui a nossa Estrela, hein? Tudo bem que tem o Glalie Mas o Bidoof Vamos lá, é com o Pampur Contra o Pampur, eu já vou então dar um Tseco Ele vem de Lir pra baixar a nossa defesa Tranquilo, Tseco Com crítico Boa, e esse daqui nem é o Bidoof Bom, hein? E esse aqui nem é O Bidoof Bom, beleza, aqui ele dá uma Ensinada básica, né? Sobre os nossos Primeiros tipos, né? Ali que é grama, fogo E água, que é o tipo básico Que a gente começa aprendendo aqui Nosso queridíssimo e amado Pocetas Monstras Aliás, aqui a gente ganha medalha Essas medalhas aqui Clima de Olimpíadas Um monte, uma lenda O pai é muito olímpico, não tem jeito, mano O pai é muito olímpico Aqui, ó, meu Bidoof bom é esse aqui, ó Que é a Everstone Que ele vai ficar pra sempre um Bidoof com a gente, né? Pra sempre o Deus Bidoof com a gente Beleza? Vamos aqui no setor Pokémon rapidão Eu vou, inclusive, comprar umas potions Eu queria não usar tantos itens em batalha Eu vou dar uma Limitar não vou Mas eu vou dar uma segurada Pra usar itens em batalhas Não é me impedir, né? Eu vou dar uma segurada Tentar dar um jibre Tentar não sofrer Não usar tantos itens em batalha Alder, nosso querido, dá então As Iron Barriers Beleza? Que vai ser excelente pra nós, né? Porque a gente vai começar A adentrar no desafio Nosso primeiro desafio, né? Entrei no lugar errado, mas beleza Vamos aqui no... Sim, Cotanberry Ha! Ah, não, ele tem que ficar segurando Ah, esse é o problema do Bidoof, né? Nosso Bidoof mágico Ele vai acabar sempre Se perdendo, né? As oportunidades de utilizar itens Porém, o resto A gente pode usar itens Eu quero ver se O... Pera aí O Smeargle aprende golpes, velho Aparentemente, não Então Eu quero ver se o líder de ginásio O Charon Ele acaba usando o War Cup na gente Contra a gente, né? Não na gente É nele Contra a gente Pra ver se eu consigo pegar com o Smeargle Porque aparentemente A gente consegue Ganhar vários Skits Acho que Skets Eu não sei como se pronuncia O golpe do Smeargle Durante a nossa jornada Ele vai Pando de nível Ele vai conseguindo mais Então Seria interessante A gente conseguir Simplesmente Pegar mais golpes Então Apareceu o War Cup Aqui na nossa frente Eu vou tentar pegar Que é um dos golpes interessantes Pra ele se aprender Eu não sei se ele aprende Todos os golpes Se ele aprende só Move que bate Então Né? Vamos lá Testar essas coisas aqui Juntinhos Tchuguadinhos Nosso primeiro desafio Então aqui é o Youngster Pedro Que começa com o seu Patrat Um Patrat no nível 9 Um Patrat maravilhoso No nível 9 Beleza Eu vou então já aqui com Um Tackle Maravilha Tirou bem Nosso Bidoof Que é adamante Ele dá uma brincada Aumentou a sua Currency E diminuiu o Special Defense Beleza Então a gente vende o Tackle Pra finalizar o Patrat Beleza Agora então Aumentou o nosso Special Attack E abaixou a Evasiva Vou dar uma trocada Vou trazer o Remoraid Ou o Remoraid Beleza Pra gente já até ver Todos os pokémons aqui No vídeo de hoje Vamos de Psybeam Psybeam Eu sei que o Water Gun É melhor porque a Stab Mas eu quero ver a animação Do Psybeam Vamos de fazer aqui O efeito Aumenta a nossa Evasiva E abaixar a nossa defesa Ainda bem que não mexeu com a Speed E nem com o nosso Special Attack Conseguimos derrotar aqui O Lilip Pra gente Lilipup Né Pra gente conseguir Derrotar o primeiro desafio Nosso segundo desafio Então aqui No Ginásio É contra ela Serena Olha só Não é a Serena do Anime Mas é uma Serena Será que ela está tranquila E Serena Uhuhu Morezenha Ó Vamos lá então Ele vem de Lear Abaixando a nossa defesa Beleza Tranquilo Um Tackle Pra machucar Vamos de fazer defeito Aumenta o nosso Special Attack E abaixa o nosso ataque Velho O que não é nada bom Porque nós somos totalmente físicos Beleza Não conseguimos derrotar Né Graças a essa Nerfada de ataque Mas agora no próximo ataque A gente vai conseguir derrotar Ele vem de Lear Eu estava esperando Ele vem de Work Up Mas a gente consegue derrotar então Com o Bidoof Beleza Quem que vem Aumentando muito Nosso Special Attack Vou trocar Vou trazer o Glalie Beleza Nosso Glalie Tranquilo E Sereno Tranquilo e bonito Contra a Serena Vamos ver Vamos de Powder Snow Mesmo Vamos lá De Powder Snow Tranquilo Meta delas Vem de Bite Agora com o Mood A gente aumenta Nosso Speed E abaixa Nossa defesa Sem problemas A gente vem então E já dá aquele Geral Amado Powder Snow Pra derrotarmos A Serena E chegarmos então Aqui no Charon Eu já Provavelmente ele vai Já começar usando O Work Up Então eu já vou trazer o Smeagol Pra gente tentar Alguma coisa Ele dá uma balançadinha No pé lá Clássica do Charon E vamos ver Como vai ser Nossa luta contra ele Charon meu querido Começa com o Patrat Eu tenho que torcer Pra ele usar o Ai não sei se eu sou Mais rápido Eu vou usar Um X Attack Só de resenha Uh eu posso dar Calma Eu posso dar um X Speed E se ele usar Ó vamos usar a estratégia Se ele usar o Work Up Eu já copio logo Usou o Work Up Hehehe Então já vou copiar O Work Up Tem que tomar cuidado Que agora o Patrat Tá muito rápido Aumentou nosso ataque Aumentou nossa evasiva Já vou dar um sketch aqui né Tchum 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 Copiou Beleza Aprendemos aqui O Work Up Sem problemas Cara Eu espero que eu tenha Feito certinho Eu espero que eu tenha Feito certinho Bom Agora não dá pra diferenciar Mais os nossos Biduf né Agora que eu parei Pra pensar nisso Vou trazer o Biduf nível 11 Que tá equiparado ali Com o Patrat Ele vem com mais um Work Up O que é problema Por favor Então Aumenta nosso ataque também Aumenta o recurrence E diminui o ataque Velho Que nerling mano Tá Um de Tackle Beleza Ele vem de mais um Work Up Cara Esse Patrat Ele tá Insuperável No ataque Aparentemente Aumentando o Special Attack E diminui o nosso ataque Ah mano É sério isso velho Que azar mano Que azar Bom Patrat Não derrotou Boa E a gente tirou metade delas Tá de bom Agora aumenta o ataque Boa A gente agora tá com apenas um Nerf no ataque O que é bom Aparentemente Teco Pra derrotarmos Pra derrotarmos o Patrat Boa Ele vem então aumentando Sua defesa E aumentando a sua Abaixando o seu Speed Bom controle ele Pra eu trazer então O Glade Boa Trazer aqui o Glade Cara Que azar que a gente tava dando Mas conseguimos né Reverter A situação Boa Deixa eu já dar um Polar Snow Deixa eu ver se vai ser a boa Tirou bem pouco hein Tirou bem menos Do que eu achei Por favor Que eu melhore o nosso ataque O nosso Special Attack hein Vamos ver Quem quer melhorar A Currency E abaixa o A Speed Tá Vamos novamente Ele vem mais uma vez Se boostando no Work Up Ele vai tá Muito bom Ele vai tá Muito forte Ok Meta delas Aumenta o ataque Aumenta a Currency De novo Abaixou o Speed De novo Nosso turno Foi repetido Basicamente Ele vem de Tackle Tira a metade delas Nossas Aranberries Fazendo efeito Boa Ok Powder Snow Pra tirar um pouquinho Mais a metade Mood Aumentou a nossa evasiva E abaixa a nossa Currency Beleza Sem muitos problemas Levem de Potion Ele vem com uma Poach Meu Deus do céu Velho Eu estou nervoso Estou nervoso É o nosso primeiro desafio Aqui no Black 2 Agora Aumentou a evasiva E abaixou Special Defense Beleza Sem muitos problemas Levem de Tackle Errou Nossa evasiva aumentada Conseguimos Debrá-lo Beleza Agora aumenta Nossa evasiva de novo E abaixa E abaixa o Special Attack Não Tá bom Eu tenho um ataque Que é físico Que é o nosso Famigerado Bite Desviou novamente Caraca Temos muita sorte Agora com o Glalie Conseguimos derrotar o Cherry Passamos para o nível 11 E ganhamos nossa Primeira insígnia Aqui no Black 2 Smooth Edition Começamos com azar E depois Demos a Famigerada Sorte Que o brasileiro Gosta de ver O brasileiro é esperto Ganhamos a Basic Bad E também ganhamos O TM Agora sim O War Cup Beleza Show de bola Show de bola Bom Deixa eu só conferir Aqui se é isso mesmo O Smyrgo agora Ele tem um War Cup Exatamente Já começamos Planejar uma estratégia Quase o O Moody não atrapalha A gente depois Mas Eu acho que Por enquanto É isso Rapaziada No próximo vídeo Provavelmente a gente já vai Estar lá na cidade Da Roxy Roxy Não Roxy é a do Emerald De Hoenn Eu acho que é Roxy Ganhamos também Aqui o TM27 Return Cara seria interessante Se o Smyrgo Aprendesse Mas aparentemente Ele não aprende Se ele aprendesse Ia ser Show de bola Aqui o nosso X-Transaver Deve ser assim que se pronuncia Não sei Recebemos E agora ele está Tocando Ele está tocando Nosso telefone Vamos falar com A Professor Cara Esses desenhos Aqui do Black 2 É um dos desenhos Mais bonitos Essa cena Que a gente fala Como se fosse um Discord Um Skype Da vida É bem Bem bonito Mesmo Os desenhos A parte triste É que não mostra Direito O Cheren E a Bianca Seria interessante Se algum frame Mostrasse pelo menos Todo mundo Juntinho Mas não apareceu Beleza 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 E é isso Tá rapaziada Bom Esse vídeo Então vai ficando Por aqui Aparece agora O KK Querendo desafiar O Cheren Ele já sai Correndo Para o ginásio Ele é meio Nervoso Ele é meio bravo Ganhamos aqui O C-Gear Beleza Vou ativar aqui embaixo Na tela Debaixo E é isso Bom rapaziada Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês não gostaram Não esquece então De deixar aquele like Se você gostou do vídeo Se você não é inscrito no canal Não esquece então De se inscrever Caso você tenha Opa Caso você tenha gostado Do conteúdo E para não perder As novas atualizações Principalmente aqui Da nossa série Maravilhosa De Black 2 E também Não se esqueça De ativar o sininho Isso aqui já conta Para caso você Que é um novo inscrito Para você Que é um inscrito antigo Não esquece de ativar o sininho Para sempre que eu postar um vídeo Você receber Aí na sua timeline Do YouTube E é nóis Muito obrigado a você Se assistiu Até agora Valeu Falou E Fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri